Olá pessoal, eu sou o Kiko Nogueira do DCM TV. Compartilhe esse vídeo, torne-se membro, inscreva-se e tudo mais que você já conhece e está cansado de ouvir. Vamos lá, a Globo está lançando a minissérie Celso Daniel em oito capítulos, tá? E eu vou falar exatamente disso. Vamos botar primeiro para vocês aqui, darem uma olhada no trailer. E eu queria começar pelo trailer exatamente, olha só. Eu estava dormindo, meu telefone tocou. Meia-noite, meia-noite e pouco, telefone toca, eu atendo o telefone. Havia 24 chamadas não atendidas. E eu recebi um telefonema do meu irmão, dizendo olha o Celso foi... sequestrado. Acompanhamos a polícia... Desde que o Celso se elegeu prefeito, Santo André se tornou, na época, uma espécie de referência de boas políticas. Todo mundo ficou feliz. Eu acho muito difícil o Celso ter um inimigo capaz de querer a morte dele e uma morte bárbara que não foi essa. Executado com vários tiros. Marcas de tiro, pneu furado e vários. Ele ficou com medo, ele abriu a porta do carro. Foi uma comoção muito grande de toda a cidade. Essa é a fila das pessoas que vão dar o último adeus ao prefeito. Era uma coisa inacreditável, porque não podia acontecer isso se tivesse, né? A partir daí, virou um caos. A polícia disse que Celso Daniel não foi vítima de um atentado. Tem uma história muito diferente pra contar. Faz liberdade. Ele ia dar tudo de mim pra saber quem fez isso. Nós não confiávamos no governo. Acho que deve ter questões envolvidas, com certeza. Era a morte de um ídolo. Vocês viram aí o trailer da minissérie O Caso Celso Daniel. Aparecem aí duas lideranças importantes do PT. O José Dirceu, no final, e o Gilberto Carvalho, que meio que faz a narrativa do trailer. O que é isso, de cara? Um recado no sentido de que, olha, estamos fazendo um trabalho sério. Ouvimos gente importante, gente graúda do PT. Então, aqui não tem nenhum tipo de tentativa de ressuscitar uma história pra botar de novo a culpa no PT ou no Lula, etc e tal. É um truque manjadíssimo e um truque que você não precisa ser muito inteligente pra perceber que isso, na verdade, é um verniz que os produtores passaram pra exatamente dar essa impressão, mais ou menos como os colunistas da Folha de São Paulo, de esquerda, ou negros, ou feministas, que dão a impressão de que a Folha é um jornal moderno. Na verdade, é um jornal carcomido, profundamente reacionário, de direita, mas que tem gente fazendo esse serviço para a imagem da Folha de São Paulo. De uma certa maneira, esses prósteres petistas estão prestando o mesmo serviço para essa produção aí. Não sei como é que foi a negociação, mas segundo a Joana Henning, que é dona da produtora, que é quem encabeçou esse projeto todo, ela foi atrás do Lula. O Lula não pôde participar, primeiro, por causa da pandemia, e depois, porque quando tentaram marcar com ele, ele foi para a Europa, para aquela famosa turnê que o DCM cobriu, e vocês sabem disso. Bem, tenho pra mim que o Lula deu uma desculpa perfeita para não emprestar a cara e a voz dele a um negócio que, ao fim e ao cabo, vai servir apenas para levantar a poeira sobre uma história que já está concluída na polícia de que não foi crime de bando, de que foi crime comum. Por que agora 20 anos do caso Celso Daniel? Me engana que eu gosto. Claro que não é por isso. É porque é ano de eleição. Isso é feito para atrapalhar o PT. Isso é uma campanha. Isso aí é uma peça para circular depois nos meios bolsonaristas, nos meios humoristas, e eu aposto com você que daqui a pouco vai estar na mídia de maneira geral com aquela sacanagem que a gente conhece na abordagem. Já teve uma matéria no UOL em que o Tales Faria entrevista o irmão do Celso Daniel, o Bruno Daniel, e de cara manda assim, Bruno, de acordo com você, eu não estou citando literalmente, houve a participação de dirigentes do PT. E aí o Bruno chega e fala, eu nunca disse isso, você está colocando palavras na minha boca, e aí segue o Bari. O Tales fica meio assim e fala que não vai bater boca o irmão do Celso Daniel, e aí toca aí o programa. Não importa, não importa no final das contas, se no final dos oito capítulos tem lá uma conclusão, foi um crime comum de assalto na Alameda Santos em São Paulo. O estrago está feito já e a intenção já está cumprida. Qual seja? De botar isso de novo para ser falado. O famoso caso Celso Daniel, o cadáver do PT. Ou, como disse a Veja numa matéria de cinco anos atrás, o cadáver da Lava Jato. Já citando um empresário que, segundo a Polícia Federal, ia contar a verdadeira história do assassinato do ex-prefeito de Santo André. Eu vou mostrar para vocês quem é a produtora, a dona dessa tal Escalate, que é quem está fazendo esse programa. Só para vocês terem um pouquinho assim do background da figura. Se chama Joana Henning. A Joana Henning, ela é casada com Pedro Parente, que é esse senhor aqui, ex-presidente da Petrobras no governo Temer, ex-ministro do Fernando Henrique Cardoso. Os dois tiveram uma premiação do ex-juiz Sérgio Moro em Nova Iorque em 2018. Premiação essa organizada pelo João Dória, pelo Lídia, aquela picaretagem lá que o Dória comanda. Havia banqueiros, havia celebridades, subcelebridades. Havia ali parte daquela elite que apoiou com tanta gana o ex-juiz Sérgio Moro. Está aqui, um pouquinho mais para frente, o Pedro, né? A Joana não aparece nessa foto. Ao lado do Moro, com essa cara de barreco deslumbrado dele, um careca atrás. E a conja aqui do lado, olhando embevecida para o Pedro Parente. A Joana também, produtora, repito, do caso Celso Daniel, é ex-sócia desse cidadão, que é o Sérgio Saleitão. Sérgio Saleitão é ex-ministro do Temer. Hoje é secretário de Cultura de São Paulo, sob o João Dória. O Sérgio Saleitão, conhecido como Maletão, é um sujeito que ficou famoso ali quando cuidava da cultura no governo Temer. Não por uma obra que ele fez, não por uma restauração em algum museu que ele tocou, mas por bater boca com o Roger Waters, quando o Roger Waters veio para o Brasil e protestou com razão contra o Bolsonaro. Ele foi lá e acusou o Roger Waters de levar dinheiro público e de fazer campanha para o Haddad. Esse é o ex-sócio da Joana Henning. Tem muita gente dizendo ali, inclusive pessoas que leram a matéria que escrevi sobre isso, que há uma certa má vontade que a minissérie é escrita e produzida de uma maneira honesta e que tem revelações. E que olha lá, está lá o Zé Dirceu, está lá o Gilberto Caralho, está lá o Suplicy, está lá o Fernando Henrique Cardoso dando depoimentos e que, portanto, a coisa estava sendo feita de maneira honesta. Eu acho que só é conversa para a mãe dormir. Eu tenho visto agora nas redes sociais bolsonaristas, eu tenho visto no grupo de WhatsApp em que eu estou lá infiltrado de gente de extrema direita, todo mundo falando de novo do Carlos Celso e Daniel. Então, de certa maneira, esse objetivo de botar isso de novo na pauta já foi cumprido. Como eu disse para vocês, a Veja fez essa matéria há cinco anos, tá? Se chamava Um Cadáver na Operação Lava Jato, que é isso que faltava na Operação Lava Jato, né? Na opinião da direita. Sendo que os cadáveres que a Lava Jato produziu estão todos no campo da democracia. O principal deles, o mais trágico deles, o do reitor Cancelier. A gente sabe quem é que morreu, quem que era torturado. E não era do lado deles. Não era do lado ali dos fascistas. Era do lado dos democratas. A tortura que foi feita ocorreu não do lado das organizações criminosas que nos diziam combater nessa luta contra a corrupção. Não. Era do lado deles, do Moro, do Dalanhol, dessa turma toda junto com a mídia. Mas aí, a Veja fez essa historinha e não deu em nada, evidentemente. Por quê? Porque a realidade não colaborou com essa tese fajuta. Vamos ver agora se a ficção misturada com dados de documentário da minissérie Celso Daniel resolve esse problema para a direita. É isso aí, pessoal. Obrigado, mais uma vez. Tamo junto e até a próxima.